Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal, reagindo ao canal Revista Oeste, trazendo sempre as últimas notícias do dia, sem filtro, atualizada, a verdade verdadeira, não pode falar preto no branco, será? Porque o povo não deixa mais falar, não pode nem falar mais caixa preta, vamos ver aí o que tem de notícia para hoje, semana passada foi uma semana bem sinistra, bem complicada a passada e a anterior, vamos ver como vai ser essa semana se vamos ter muitas investidas dos poderosos, dos donos do Brasil, donos da lei, que vão avançar ainda mais com o congresso de joelhos, né? Deixe o seu like, ajuda a gente, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo que vocês estão achando e o que aconteceu por aí nesse carnaval, né? Porque olha que aconteceu muita coisa. Destaque por aqui, Lula desembarcou hoje no Cairo, capital do Egito, para um giro de viagens oficiais pela África, com a agenda livre no primeiro dia no continente africano, olha lá, o presidente e a mulher Janja passearam pelos monumentos, visitaram pirâmides de Gizé. Os compromissos foram considerados privados e, portanto, não estão registrados na agenda oficial do presidente. Ontem, ao embarcar rumo à África, Lula repostou nas redes sociais uma publicação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que acompanhou a partida. Na legenda, o presidente escreveu, abro aspas aqui, sempre trabalhando junto com o doutor Geraldo, o Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria, fecho aspas. Nesta quinta-feira, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente do país, Abdel Fattah El-Sisi. Segundo o Itamaraty, os dois chefes de Estado tratarão de temas como cooperação comercial e técnica, investimentos, educação e defesa. Silvio Navarro, lindas as fotos, hein? Já logo no primeiro dia, uma folguinha, por que não? Acabou o carnaval, então o casal presidencial Lula e Janja já retoma a sua agenda de viagens para o exterior com o dinheiro dos pagadores de impostos, que tiveram de trabalhar já hoje, quarta-feira de cinzas para recolher impostos. Afinal de contas, estamos financiando esse tour do presidente. Olha, hoje seriam 63 dias, porque ele desembarcou no Cairo, e no ano passado encerrou o ano com 62 dias em viagens para o exterior. Mais de dois meses, o casal Lula e Janja rodando o mundo, já é o 25º país, saiu do Brasil 16 vezes, o presidente que mais viajou, que mais deu voltas ao redor da terra na história. O Lula foi para o Egito fazer o quê? Que tipo de acordo bilateral tão grandioso vai trazer para o Brasil? Nenhum. Tanto que logo no primeiro dia, a Janja e ele foram fotografados visitando as pirâmides de Gizé, junto com um egiptólogo, segundo a emissora CNN. E diz a emissora que esse foi o único compromisso oficial no dia. Mas isso já custou caro, está aí as imagens. Isso aí já custou caro, isso aí já saiu do nosso bolso, eles foram conhecer as pirâmides. Como a Janja fez no ano passado, queria visitar o Papa, queria conhecer o Japão, queria conhecer determinados destinos na Europa, foi aos Estados Unidos, viajaram aqui pela América Latina, a Ásia, já foi à África no ano passado. É isso. Enquanto isso, enquanto isso, o Brasil, e comentamos isso aqui ontem, Adriana, o Brasil tem uma epidemia sem precedentes de dengue no verão. Pessoas estão morrendo por causa da má gestão na área da saúde deste governo. Não à toa, segundo pesquisa do Instituto Paraná, que nós divulgamos aqui, 73,4, nós estamos falando de 13 em cada quatro brasileiros, não sabem dizer um único benefício, um único programa ou algo que esse governo fez de bom. Ele está viajando, passeando, literalmente. A sensação é de que a esplanada dos ministérios segue a deriva, segue a NAL, é um corpo de ministros muito fraco, sem currículos, sem projetos. É um governo que começou o ano em queda de braço com o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, por causa da partilha do orçamento. Qual é a leitura que a gente faz? A leitura que a gente faz é que acompanhamos uma perseguição do judiciário ao ex-presidente, que Lula não tira da cabeça em nenhum discurso, enquanto isso, ele gasta o nosso dinheiro por aí. Pois é, Piotr, qual será a verdadeira intenção, utilidade dessa viagem, hein? Só para fazer menção, nós, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, já se arrecadou 500 bilhões de reais em impostos este ano. É uma alta de 16,4%. Haja imposto para pagar essas viagens todas. Ontem nós falávamos sobre essa viagem aí do Lula. O Lula não tem agenda na Europa, o que ele faria na Europa, né? Eu vou repetir o que disse ontem com alguns detalhes a mais. Ele está no sentido contrário da questão ucraniana. Está no sentido contrário da questão, por exemplo, lá da invasão terrorista, dos terroristas do Hamas no solo israelense. Ele não consegue emplacar absolutamente nada no mundo. Agora vai de novo entrar com aquela história de uma campanha mundial contra a fome. não tem nada que o Brasil votou. Aliás, boa parte da imprensa precisa começar a levar a sério essas viagens do Lula. Nós estamos aqui falando disso há muito tempo. Não teve nada que veio, como o Silvio já fez menção, nada que tenha vindo que você olhe para aquilo e fale, nossa, a realidade brasileira mudou a partir de um acordo internacional no ano passado. Muito pelo contrário, tomou um safanão diplomático do Macron, dizendo que não vai ter acordo com o Mercosul. e não tem nenhuma movimentação do Brasil em relação a isso. Dizem que o Emmanuel Macron é próximo do Lula. Bom, imagina se fosse inimigo, né? Acreditar nos franceses que eles vão ceder nessa questão comercial é apostar em qualquer outra coisa, menos em coisas factíveis. Mas não tem nenhuma utilidade, nada disso é apresentado. E outra, numa situação, vou repetir o Silvio aqui, uma crise de dengue, de governabilidade, nada avança, nenhuma solução nas questões com o Congresso Nacional. O presidente e a primeira-dama tiram foto ali, próximas pirâmides. É o melhor dos recados do governo petista. Trabalho a gente vê depois, né? Como eles sempre defenderam, se é que vão ver algum dia. E a gastança não para por aí. O governo federal pretende gastar quase 14 milhões de reais com a contratação de um serviço de internet para as viagens nacionais e internacionais do presidente Lula. O serviço de Wi-Fi será restrito ao Airbus A319CJ, também conhecido como Aerolula. O novo contrato de internet da aeronave presidencial tem um valor sete vezes superior ao atual. O acerto em vigência custa para o pagador de impostos, que o Pioto bem lembrou, quase 2 milhões de reais. No entanto, por causa do aumento das viagens internacionais, feitas pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, o novo contrato prevê a disponibilização de um pacote mensal de dados ilimitado e em uma velocidade superior à atual. Ana Paula. Olha, Adriana, que difícil comentar uma notícia dessa. Você falando, aí veio a tarja. O governo gastará quase 14 milhões de reais, 14 milhões de reais com internet para o avião do Lula, sete vezes mais do que já gastamos, né? Porque, é claro, a dona Janja precisa subir as fotos, os vídeos. Essa viagem, por exemplo, deve ter sido, deve ter sido iniciado, o planejamento deve ter sido iniciado com uma pergunta, né? Janja, meu amor, minha querida, para onde você quer ir agora? Porque você quis conhecer o Papa, depois nós fomos conhecer Joe Biden, para onde você quer ir agora? E ela provavelmente diz, não conheço as pirâmides do Egito, não conheço a África, vamos para lá? Mas eu preciso de uma internet mais rápida, Lula, porque é muito vídeo para subir, é muita rede social para ficar colocando ali, né? As viagens, toda a produção artística das viagens, programa social que é bom, colocar os dois pés no Brasil, como é de praxe uma tradição das boas, das boas primeiras damas, de estabelecer prioridade ali do lado do seu marido, como presidente, programas sociais, programas de assistência, visitas a plataformas que precisam de alguma assistência para deficientes, para os mais pobres, para os necessitados, como se o Brasil estivesse voando. Aliás, o Brasil está voando, né? Mais do que queremos. O Brasil só fica no ar, o Brasil do Lula. Agora, é engraçado, eu quero saber se o Lula vai pedir desculpa por aquela declaração que ele fez quando ele parou na África para abastecer o avião, abro aspas aqui para ele, mas a gente tem o vídeo dele, né? Ele agradecendo o que a África, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. Acho que nós temos o vídeo. Porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Eu tenho uma profunda gratidão pelos 350 anos, pelo que foi produzido nos 350 anos de escravidão no nosso país. O ministro dos Direitos Humanos até hoje não falou absolutamente nada sobre essa declaração. Então, é muito fácil, né? Desfilar em escola de samba demonizando policiais, desfilar em escola de samba ao lado de bandidos que queimam estátuas, mas condenar uma fala horrível, abjeta como essa, aí é melhor ficar calado. Esse é o ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Bom, e as viagens vão continuar e turbinadas pelo jeito, hein, Augusto? Bom, eu recorro sempre a mesma palavra para descrever a cabeça do Lula, o interior dela. É uma cabeça baldia. Você vai jogando informações ali, ele não sabe como processar, faltam neurônios, né? Então, dá aquela salada maravilhosa, né? Essa da escravidão. Por exemplo, se você perguntar para o Lula, se ele tivesse o exame do Enem, e você pedisse a ele dez linhas sobre, por exemplo, o papel da Inglaterra, na época da escravidão, o que ela fez para que crescesse, o que a Inglaterra fez para que fosse reduzido. Vocês acham que sairia alguma palavra? Não. Os repórteres, no tempo em que os repórteres eram jornalistas, eu, por exemplo, não perderia uma viagem dessas porque isso aí é o humor garantido ou o ridículo, né? Garantido. Então, por exemplo, você acha que ele sabe qual é a capital da Etiópia? Se você perguntar para ele quem foi o Haile Selassie, ele sabe, não? Ele não faz a menor ideia. O Egito é lá onde tem pirâmide. Você pergunta por qualquer figura histórica do Egito, ele não consegue. Você pode pegar de cinema, essas que passam aí no cineminha do Alvorada com a falada em português é com... Dublado. Dublado, porque ali acompanhar aquelas letrinhas embaixo, nem pensar. Ainda mais com uma língua estrangeira atrapalhando o cérebro. Então, eles vão e ainda fazem essas coisas. Eu gosto do detalhe, né? Porque, as pirâmides de Gizé, os compromissos foram considerados privados. Ele e ela. Então, não estão registrados. Agora, antes de marcar, ele repostou, claro, escrever é complicado. Uma publicação do vice-presidente Geraldo Alck. Então, estamos tranquilos. O Lula está fora, mas está aqui o homem que incorpora o Getúlio de Terreiro. Getúlio Vargas de Terreiro, ele está cuidando. Diz, vocês acham que o Alckmin, quando sabe que o Lula decolou, ele torce para quê? Não preciso nem dizer. Não preciso nem dizer, porque a esperança dele é isso aí. não por acaso, no voo de terça-feira, o Silvio sabe disso, vocês também. O voo de terça-feira das 10 da manhã de São Paulo à Brasília é acompanhado com enorme interesse pelos possíveis substitutos e tem o nome de voo a esperança do suplente. É o voo das 10 da manhã. Então, todos os suplentes ficam ali na maior esperança até que eles se decepcionem com a notícia de que o pouso foi normal. O Alckmin deve ter ido a ver esse embarque para ter certeza de que embarcou e poder torcer com alguma esperança. Tamanha a lealdade que os une, porque, como se sabe, foi um acordo em torno de ideias. Agora, eu queria ver soltar o Lula sem intérprete numa conversa dos dois com o presidente do país só para ver como é que ele pronuncia essas letrinhas aqui, menos que ele escrevesse na mão, na palma da mão e olhasse. Eu queria ver se ele conseguiria pronunciar isso, porque é o presidente mais imbecil e desinformado da história. Eu li em algum lugar aí que nesses últimos dias ele estava numa cidade cismou de fazer uma referência a um ex-presidente e o pobre Nilo Peçanha foi chamado de Nilo Pestana. Então, para o Lula é até uma confusão, é um mundo de datas e letras que se atrapalham e resultam em nem uma frase aproveitável. E, para terminar, é a pergunta que eu sempre faço. Todo presidente deixa pelo menos uma frase, né? Qualquer uma. o Médici, eu vim com o Minuano, tem lá sua poesia. O Juscelino é Deus, me poupou do sentimento do medo. Me deem uma frase que preste dita pelo Lula. Não, tem dessas aí. Agradece a África pelos 350 anos de escravidão. A única boa notícia, Augusto, nesse momento... Bom, pessoal, é isso aí, né? Bobo, bobo é pessoas que nem eu que achava que o babudinho deveria não mexer mais com política. Bobo, 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 bobo. Eu falei, por que ele não vai curtir, gente? Vai viajar, vai curtir a vida, vai para a praia, ficar envolvendo com política, ficar sendo xingado à toa, desnecessário, e já está no fim da vida aí. Vai curtir a vida, vai viajar, vai gastar dinheiro. Bobo foi eu, gente, bobo foi a gente, né? Porque ele está gastando, está curtindo a vida, mas ele está curtindo o nosso dinheiro. Com o dinheiro do pagador de imposto, gente. 14 milhões em internet. Rapaz, eu acho que se juntar eu, minha família toda, meus futuro neto, tatraneto, não gastaria 14 milhões com a internet. Para que essa grana na internet? é estranho, né? É estranho e a mente do povo brasileiro já começa a passar umas coisas aí que é complicado, né, gente? 14 milhões de internet, está lá curtindo sem gastar besta nós, curtindo no Egito sem gastar um centavo e gastando do bolso, um centavo do bolso e gastando o máximo de dinheiro possível em suas curtições, né? Comendo o melhor restaurante, melhores hotéis, tudo do bom carro particular, motorista, tudo do bom e do melhor. Vai ficar viajando, bobo, vai ficar aqui no Brasil, vida acabando aí, vai ficar aqui sendo xingado pela população, né? Porque a tal das máquinas não vai poder aplaudir ele, vai ficar aí, população não quer ver ele nem pintado de ouro na frente deles, se viesse ele pintado de ouro, acho que derreteria, né, pra vender, derreteria o ouro aí pra vender. Vai nada, vê se tem quem acha que ele vai ficar aqui trabalhando aí, trabalhando não, né? Ficar aqui ouvindo asneira porque trabalhar mesmo até o momento não teve trabalho algum do cidadão aí. Mas é isso aí, gente, né? Olha aí como que o nosso Brasil tá, como que a humanidade tá emburrecida, né? Escola de samba que retratou o PMs como diabos recebeu 2 milhões e 100 mil da Lei Rouanet. É por isso, gente, por isso que todo mundo queria o L de volta no poder, pra ter o dinheiro grátis e a população que realmente necessita, né? De alimento, de dinheiro, de sobreviver, de o do alimento pra sobreviver. Eles não têm esse dinheiro porque o dinheiro é mandado lá. Duas milhas, duas milhas pra eles, né? Faz o L. E aí E aí